Oi, eu sou a Fernanda Concon e esse daqui é o News Z. Mais uma semana, mais um News Z aqui no canal da TVZ, então sem mais delongas, bora lá conferir as principais notícias que saíram essa semana no SBT News. Deputada quer impedir que torcedores estrangeiros racistas voltem ao Brasil. O projeto protocolado pela deputada Simone Marqueto pede expulsão de torcedores condenados ou que respondam a processo. O projeto apresentado pela deputada Simone Marqueto na última quinta-feira vai começar a tramitar pelo Congresso Nacional. A medida ainda precisa passar pela avaliação de outros deputados e senadores, mas a intenção é justamente monitorar torcedores estrangeiros que foram condenados ou respondem a processos de racismo em atividades esportivas. O texto também prevê penalidades para outros tipos de preconceito que não só o racial. E você pode conferir ele na íntegra lá na matéria do SBT News. Caixa libera a última parcela do Bolsa Família de setembro. Veja quem recebe. Recurso pode ser sacado em agências bancárias ou movimentado virtualmente. A matéria em questão conta que a Caixa Econômica Federal liberou nessa última sexta-feira a última rodada de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de setembro e dá mais algumas informações ali sobre o pagamento. Mas ela é uma ótima oportunidade para a gente discutir um pouco sobre o Bolsa Família em si, né? Que é tão comentado. O Bolsa Família é o que a gente chama de programa de transferência de renda, do tipo programa de renda mínima. Muitos nomes, eu sei, vamos por partes. O que esse nome gigantesco quer dizer é que, basicamente, se transfere uma quantidade de dinheiro para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e, em troca, elas devem investir em capital humano. Ou seja, elas devem cumprir ali alguns compromissos relacionados à saúde, à educação de crianças e jovens, como uma forma de retorno pelo dinheiro transferido. Esse tipo de política surgiu ali em meados dos anos 90 em alguns países da América Latina para tentar dar uma aliviada imediata na pobreza e também quebrar o seu ciclo intergeracional. Então, o objetivo é combater a pobreza que já existe por meio dessa transferência de dinheiro e também prevenir que ela continue. Porque uma vez que você melhora as condições de saúde, educação de pessoas mais jovens, a tendência é que, a longo prazo, elas vão estar ali numa situação muito melhor do que as famílias no dia de hoje. E, de forma geral, os programas de transferência de renda têm sido muito efetivos em diminuir a pobreza e incentivar que as famílias investam na educação e saúde dos seus filhos. O Bolsa Família, em especial, é composto por três dimensões. A primeira é a transferência de dinheiro, que visa esse alívio imediato da pobreza. A segunda são as condicionalidades, que a gente já vai entrar aqui para discutir. E a terceira são ações complementares, que auxiliam na superação da vulnerabilidade. Lembra que eu falei para vocês que, como uma espécie de retorno pelo dinheiro transferido, as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família têm que cumprir com alguns compromissos? É aqui que entram as condicionalidades. Quando a gente fala sobre pobreza, já é mais do que claro que a gente não está falando só sobre falta de dinheiro, né? Mas que, na verdade, existem outros diversos fatores envolvidos, né? Como a falta de acesso à educação de qualidade, falta de saúde, falta de oportunidades e etc. Então, as condicionalidades surgiram como um compromisso assumido tanto pelas famílias que recebem o dinheiro, quanto pelo poder público, que se compromete a reforçar o acesso dessas famílias a seus direitos sociais básicos. Então, crianças e jovens entre 6 a 15 anos devem ter uma frequência escolar mensal mínima de 85% para que as suas famílias continuem recebendo o Bolsa Família. As condicionalidades incentivam essas famílias a exercerem o seu direito de acesso a esses direitos básicos, ocasionando ali uma melhoria da qualidade de vida. Mas também é uma importante métrica para o poder público, porque assim ele consegue identificar melhor essas dificuldades que não só a falta de dinheiro e planejar ações mais efetivas. Existem, sim, críticas ao Bolsa Família e ao modelo de programas de transferência de renda, de forma geral, justamente por conta das condicionalidades e como garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade cumpram com elas. Mas o programa tem tido, sim, efeitos muito positivos na diminuição da pobreza e da desigualdade social. E, por fim, cemitério e mar de vida em vista paradisíaca em Praia do Ceará. Cova de São Serafim é a atração principal do local, que tem 140 anos de existência. O cemitério, localizado na Praia de Caraí de Amontada, tem 140 anos de existência e faz parte ali da rota turística do local. Ossos humanos podem ser vistos espalhados pela areia e algumas comunidades da região sepultam os seus mortos até hoje por lá. Eu acho que é uma ótima dica para quem curte visitar cemitério. Não é muito o meu caso, mas eu conheço quem goste. E chegamos ao fim de mais uma edição do News Z. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e, é claro, se inscrever aqui no canal da TV Zinha, ativar o sininho para não perder nada e também ficar de olho lá no SBT News. Eu espero vocês na próxima semana. Um beijo e até lá!